As pessoas têm que ter muita consciência disso, que daqui pra frente precisa ter um suporte, tá certo? Precisa ter uma complementação pra aposentadoria. Não pensem que a vida é só esse momento, que a gente tá no ativo, que a gente tá com toda a disponibilidade de saúde, de trabalho e tudo. Então, é muito importante pensar que, depois de um certo tempo de trabalho, a gente precisa, a gente necessita ter uma garantia, uma forma da gente ter uma aposentadoria que vá nos dar tranquilidade, uma boa qualidade de vida. Eu faria, se eu hoje estivesse entrando no serviço público, eu aderia sem sombra de dúvida ao full press.